O Instituto Federal do Piauí é uma instituição consolidada no ramo da qualificação profissional, tem a marca do ensino médio associado ao ensino técnico. No período de três anos, o aluno do IFP consegue concluir seu ensino médio e sair de lá também com uma formação profissional que dá condições de atuar no mercado de trabalho. E hoje o Instituto Federal fez o anúncio do edital para o ano de 2024. Otávio, são aproximadamente 4.500 vagas para os 20 campos do estado do Piauí. O anúncio aconteceu em uma escola municipal da cidade de Teresina com a presença do prefeito doutor Pessoa. Vamos acompanhar. O lançamento do edital do Instituto Federal do Piauí aconteceu na Escola Municipal Poeta da Costa e Silva, no residencial Jacinta Andrade. A Prefeitura Municipal de Teresina tem um ensino de qualidade e o oitavo período, o nono período da Fundação Municipal, não, da Secretaria de Educação de Teresina, teve essas tratativas com o magnífico reitor Paulo Bosch, para que nós avancemos com mais solidez, com mais objetividade, para servir o próximo, servir com qualidade, que é o que nós estamos vendo. Não é servir por servir, é servir dentro de um patamar de qualidade. Esse é o momento de alegria para nós todos. Quem não pensar na educação, uma educação de qualidade, para que a moçada, qualquer país, qualquer país do mundo, tem que ter como meta número um conhecimento, e conhecimento com qualidade. O anúncio foi uma forma de demonstrar a aproximação institucional entre o IFP e a Secretaria de Educação da capital. Uma parceria elogiada, um engrandecimento da Rede Municipal de Educação de Teresina, um reconhecimento que traz o IFP, na manhã de hoje, na nossa rede de educação municipal. Ter o lançamento do edital classificatório do IFP dentro da nossa rede, nos enche de estímulo e certamente refletirá na melhor formação de ensino fundamental das nossas escolas. Para todo o Piauí estão ofertadas 4.470 vagas, sendo 1.515 em Teresina. 99 cursos técnicos serão ministrados em 20 campi. O que nós estamos fazendo aqui, hoje, no Jacinto Idade, com a presença do excelentismo, senhor prefeito, doutor Pessoa, é a valorização da educação pública, gratuita e de qualidade. Isso que nós temos que levar em consideração. O que o Instituto faz, juntamente com a Prefeitura, é exatamente valorizar cada vez mais essa criançada, saindo do nono ano e tendo a oportunidade de se emancipar. Nenhum país, nenhuma região, nenhuma cidade se valoriza se não te fortalecer a educação. E aqui eu estou propondo ao prefeito, para que, juntamente com toda a bancada do Piauí, a gente possa instalar aqui, na região da Santa Maria do Codipo, o Instituto Federal do Piauí. Só assim a gente vai emancipar cada vez mais essa região. Veja aí, Otávio Ribeiro Neto, muita empolgação, engajamento, nessa causa da educação, do ensino médio, associado aos cursos profissionalizantes. Dizer que os interessados, alunos que estão finalizando o ensino fundamental, estão prestes a ingressar no ensino médio, já podem acessar o site do Instituto Federal do Piauí e escolher, primeiro, o campus, a cidade que deseja estudar, e depois, o curso que deseja cursar. É uma etapa importante, há um processo seletivo, há todo um edital que está lançado também no site da instituição, e é um investimento estratégico, educação, para realmente garantir oportunidade às pessoas. Essa agenda, na região do residencial Jacinto Andrade, chamou a atenção, porque é uma região grande, se expandiu muito, é populosa, e já aí foi colocada a demanda por um campus do IFP para a população desta região, para os estudantes que aí moram, que aí estão com suas famílias, que aí tem o seu ciclo de convivência. A pauta foi apresentada, o prefeito Doutor Pessoa se demonstrou aberto à discussão, é claro que é um investimento amplo, para você instalar um Instituto Federal que é semelhante a uma universidade, em um determinado bairro ou cidade, exige a participação do prefeito, do governo do Estado, da bancada federal, para alocação de recursos, para que, se tem a estrutura física, com os devidos equipamentos, e a condição de manter o quadro de professores, o quadro de servidores, para oferecer cada vez mais perto das pessoas, o ensino técnico, profissionalizante, através do Instituto Federal do Piauí. Portanto, um momento bastante prestigiado, com muitas autoridades, alunos, professores, servidores, Então, isso traz expectativas para um futuro realmente que contempla melhor a educação no município de Terezinha, Otávio.